Jumpe, jumpe, jumpe Your money can't cross Teste som, opa Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Boa noite, boa noite, salve, salve Vamos lá Bom, pessoal, a ideia aqui é Falar um pouquinho sobre sustentabilidade Dando vida a roteadores antigos com hardware livre Com toda certeza, muitos daqui devem ter algum roteador que está ali encostado E aí a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre ele E aí a gente vai batendo um papo Mas aí tem algumas coisas legais aí No final da própria apresentação Ok? Então, assim Eu vou dar um outro boa noite, tá bom? De uma outra forma Errei aqui Eu dei um boa noite, Libra E falar que eu estou aprendendo Tá bom? E é isso Vamos lá Bom, falando um pouquinho do Kleber O Kleber é uma pessoa que tem 1,62m Hoje eu estou com uma camisa preta Calça jeans Cabelos curtos Olhos castanhos Então, eu fiz aqui a minha pequena audiodescrição Então, tem várias pessoas aí Que estão do outro lado da tela Que estão também escutando, tá bom? Então, assim Quem é o Kleber Soares? Esse aqui é um pouquinho sobre mim Eu tenho curso técnico de processamento de dados Formado em rede Pós-em-redes Computação forense Cybersecurity Amantes de Open Hardware Hardware Hacking Biohacking E hoje eu trabalho como analista de segurança da informação Mas onde eu quero chegar? Então, isso tudo aqui É só para poder falar que a gente não vai estar A gente nunca vai estar parado A gente sempre vai estar estudando Então, assim Hoje eu sou líder do capítulo do ASP Belém do Pará Faço parte também da Davis North Que está aqui Eu já trouxe a camisa em si Saiu aqui Deixa eu ver Pronto E eu faço parte também de outras De outras comunidades em si Como Soccer Brasil Hackers Not Crime Eu escrevo também para algumas revistas internacionais Eu pratico um esporte não tão convencional Acredito que algumas pessoas de cara Logo aqui ficou O que esse cara tem na mão aí? Enfim, se você quer um taco de hockey Eu pratico esse esporte E pratico esporte Bebam água E vida saudável Tá bom? E é isso Um pouquinho sobre o Clive aqui E aí, pessoal Em cima daqueles artigos ali, etc Saíram esses dois livros aqui Então, esse livro aqui É feito por Joas Davidson Nós fechamos essa parceria com a Brasporte Então, fiquem à vontade em si Um ponto legal deste livro aqui Todos os royalties que A editora Passar para a gente Nós vamos encaminhar para uma instituição de caridade Então, a gente não quer nada Então, se vocês puderem ajudar E tem essa outra coletânea aqui também Que nós escrevemos um artigo É pela dialética Outro ponto legal aqui Que você pode baixar esse livro aqui também Na íntegra Então, já fica o convite aqui também Ok? Então, vamos lá Seguindo aqui um pouquinho Cadê meu ponto aqui? Então, assim, pessoal Isso aqui são alguns dados, né? Para poder fazer essa pequena demonstração Então, assim Na população em si Em torno de 7,2 bilhões de pessoas Até aí, ok Isso são estudos aí de 2024, né? População que tem dispositivos móveis 3,6 bilhões E temos um outro ponto legal aqui, olha Quantos dispositivos conectados nas chips aqui, olha 7,1 em diante aqui Onde que eu quero chegar? Estamos sempre conectados Eu acredito que muitos que estão aqui Tenham mais de um dispositivo E esse dispositivo tem mais de dois chips E assim vai A gente lembra que naquela época Tinha smartphone que tinham quatro chips Enfim, né? Quem pegou essa época aí Sabe muito bem O que era ter quatro chips em um dispositivo só Mas assim, enfim Então, ou seja Nós estamos sempre conectados A gente acorda E a gente já quer ver O que foi que a gente perdeu Quais são as trends que estão aí Então, enfim Então, a gente está sempre conectado Em cima disso A gente pode ver aqui Que, enfim Tem sempre algo em comum Alguns assuntos Comunidade Até mesmo aqui, né? A gente estava fazendo um pequeno chamado Olha, pessoal Vai ter uma apresentação no palco Então, tudo pelo Rede Sem Fio 3G E entre outros afins E aqui, pessoal Conforme eu falei A gente está sempre conectado Nós temos esse caso aqui, olha O primeiro Outdoor Wi-Fi Esse caso aqui foi em 2009 Quando eu estava saindo A rede Wi-Fi E etc Então, hoje em dia Para onde a gente vai A gente sempre tenta ter um ponto de conexão Seja no avião Navio No ônibus Em algum aplicativo de mobilidade Na bicicleta Se ele puder rotear ali Enfim A gente sempre tenta estar conectado de alguma forma E a gente quer sempre o quê? Wi-Fi A gente quer Wi-Fi A gente quer estar conectado A gente quer falar A gente quer ligar Fazer videoconferência Postar aquele history Enfim Sempre conectados Certo, pessoal? E aí, pessoal A gente traz aqui algumas coisinhas Sobre a diferença entre o wireless e o Wi-Fi Então, assim Resumidamente O wireless É qualquer meio De transmissão sem fio Então, aqui eu trago alguns exemplos aqui Como O Bluetooth O Wi-Fi O Wi-Fi Que a gente vai estar falando mais um pouco Infravermelho Eu acredito que alguns aqui Não chegaram a usar essa tecnologia Satélite Enfim E Wi-Fi, pessoal É o protocolo Basicamente é isso Então, essa que seria a diferença entre um e o outro Isso aqui é só para a gente estar Todo mundo aqui na mesma página Ok? E aqui são as ondas Então, nós temos dois tipos aí Então Nós temos a onda direcional Que é para poder ligar de um ponto ao outro Então, aqui eu trouxe um pequeno exemplo aqui De antenas em si E nós temos a outra aqui Que é onidirecional Que é a mais comum Na qual a gente tem ali Nos nossos roteadores ali Alguns com umas antenas Outras com 10 antenas ali Então Eles trabalham Na forma de 360 graus Tá bom? E aí Uma coisa muito legal São os canais Que Quando saiu a febre toda Então Que canal É melhor ali Para que aquela rede sem fio Funcionasse melhor Enfim Então assim Os canais melhores aqui São o canal 1 6 e 11 E hoje Os roteadores atuais Eles já fazem isso Automaticamente Então Enfim Para quem mora em prédio Sabe muito bem disso Que tem várias redes ali E alguns canais aí Podem ter interferência E um outro ponto legal aqui Vocês podem estar Olhando ali É o 14 Os roteadores convencionais Ok Eles vão de 1 a 13 O 14 São para Corpo de bombeiro A polícia Enfim Então ou seja Eu não posso usar O canal 14 Porque é crime Ok até aqui pessoal Todo mundo na mesma página E aqui é uma pequena Um resumo aqui Sobre As gerações em si Então para quando saiu A gente sabe que Os equipamentos Eles não eram tão ágeis Assim Então A gente tem aqui Primeira Segunda Terceira Quarta geração Então assim A que teve muito mais impacto Foi a quarta geração Que daí eu vou estar falando Mais um pouquinho aqui Sobre ela No próximo slide Mas temos um ponto aqui Que é A rede N A Wi-Fi 11N Que ainda É bastante popular Então aqui pessoal Da quarta em si Ela teve algumas evoluções Então de 150 300 Até 600 megabytes por segundo Então quando você for comprar Aquele teu dispositivo Aquele teu roteador Vale a pena Estar checando aqui E aí veio A quinta geração Que você pode observar Que a taxa dela Ela vai subindo E a última ali Seria o Wi-Fi 7 Então olha só Olha o tamanho Da taxa de transferência 4 46.4 gigabyte por segundo Mas nós temos um ponto aí Se nós queremos Uma conectividade Muito mais rápida A gente acaba comprando E muitas das vezes Que o roteador antigo Nosso ali Ele vai ficar De lado A gente nunca doa ele A gente deixa ele ali Porque enfim Pegou uma Um amor Por esse tipo de dispositivo Em si Outro ponto aqui pessoal Seria a rede O Wi-Fi Alguém já ouviu Falar dela? Boa Algumas pessoas aqui Nunca ouviram falar Então assim A ideia é Que você tenha Todo o teu circuito Dentro da tua casa Tá Que as lâmpadas Fossem O sinal de transmissão Então esse motivo Que está aqui Então aqui É uma lâmpada Que vai transmitir O Wi-Fi Para dentro desta área aqui Tá A desvantagem aí É que eu vou ter que ter Vários pontos Dentro de uma casa Mas em compensação A parte de Energia elétrica E etc É muito mais barato Ok Outro ponto aqui pessoal Normalmente Quando a gente liga A nossa Rede sem fio Dos nossos dispositivos Não é o nosso dispositivo Que vai até Aquele Roteador É pelo contrário É o roteador Que fica enviando As informações Olha Eu estou vivo Estou aqui Você quer se conectar Então aqui Funciona Mais ou menos Aqui Ele envia Uns pacotes Chamados Beacon O teu Smartphone Ele vai estar Exibindo todas as redes Se você quiser Se conectar Você clica nela Automaticamente O roteador Ele vai te mandar As informações Tipo Coloca a senha Em si Depois que você Adiciona essa senha Ele fecha E automaticamente Você já está Conectado Tá bom Só para a gente Deixar aqui Também Também na mesma página Aqui Que é sempre O roteador Que manda a transmissão E dizer Olha Alguém quer se conectar Aqui E nós temos também Pessoal As redes sem fio Que são públicas Às vezes Conforme eu falei A gente quer sempre Estar conectados E muitas das vezes A gente se conecta Em redes Que a gente Nem conhece Então Tome muito cuidado Com isso Porque Em dois cliques Aqui A gente sobe Uma rede Falsa E automaticamente As pessoas Vão estar acessando E aí Disponibilizando Seus dados Ali Então Criminosos Virtuais Eles acabam Agindo dessa forma Então Aqui na Campus Parity Principalmente Tomem cuidado Com as redes Que vocês Se conectam Tá bom A gente não sabe O povo que está aqui Ok Então Muito cuidado Se de repente Precisar De fato Olha Eu preciso acessar Essa rede Aqui Usem VPN Tá Então Já está A linha aí Pra tentar Dar uma Camada a mais De segurança Ok Isso é pra Um pequeno Alerta aqui E aqui Nós temos Algumas Recortes Aqui Sobre Vulnerabilidade Sobre falhas De equipamentos Então Nós temos aqui Alguns erros Falhas Graves Que Muitas das vezes Os roteadores Eles não tem Nenhum tipo De correção De bug E temos Também Um outro Ponto Aqui Quantos De vocês Atualizam O roteador Um Dois Ó Pouquíssimas Pessoas Atualizam Seus roteadores Então assim Pessoal O ideal É que Em tempo Em tempo Vocês Acessem O site Do próprio Fabricante E verifique Se tem Alguma Atualização Porque Ali ele vai Estar Corrigindo Alguma falha Alguma Vulnerabilidade Tá bom Então já Fica O alerta Aqui Uma outra Pergunta rápida Antes de passar Para o próximo slide Desculpa Quantos de vocês Atualizam A Smart TV De vocês Um Dois Pouquíssimas Pessoas Então Atualizem Também Porque Ela é O dispositivo Que está Conectado Da rede Da rede Façam isso Quando chegar Em casa Ok Então a gente Pode observar Que dispositivos Físicos Eles podem Estar vulneráveis E muitos Dos casos Eles são Descartados São comprados Outros A necessidade Não Basta Atualizar Ok Aqui Aqui são Alguns Outros Fatos Também Aqui De Falar Que Mais de 127 Roteadores Do mundo Estavam Com algum Tipo De Vulnerabilidade Então Eles foram Atacados Aqui é Um outro Recorte Aqui Dentro De Vários Outros Aqui E aqui Nós temos Um outro Ponto Também Que Há um Tempo Atrás Saiu Essa Matéria Que foi Assim Olha Desliguem Todos Os Roteadores Da Marca X E Do Modelo Y Então Saiu Uma Manchete Aqui Que Vários Desses Roteadores Aqui Tinham Vulnerabilidades E Não Tinham Correções Outros Até Tinham Mas Conforme Eu falei Que Muitos Não Fazem Esse Tipo De Atualização Então Assim As Pessoas Leem Isso Aqui E Automaticamente Elas Vão Deixar Esse Roteador De Lado E Vou Comprar Um Novo E Assim Vai Seguindo O Ciclo Aí Fazendo Isso A gente Tem O Lixo Eletrônico Que Vai Se Acumulando Cada Vez Mais E Aí A A Expectativa É Até 2030 A Gente Tenha 74.7 Toneladas De Lixo Eletrônico Olha só O impacto Que nós Temos Aí Isso A nível Mundial Tá E E aí Pessoal A gente Tem Umas Soluções Conforme O Tema Aqui E A gente Fala Sobre Hardware E firmware Então Hardware É Aquela Parte Física Em si E O Firmware Seria O Sistema Que Vai Rodar Dentro Do Pop Hardware Em si E Aqui É o Seguinte O Que A gente Pode Fazer Com Nossos Equipamentos Antigos Essa É A Questão Aqui Que É O Tema Principal Desta Apresentação Aqui A Gente Pode Dar Vida Nova Para Eles Então Existem Softwares Existem Projetos Que Novas Fixures Ali Para Aquele Novo Hardware Na Qual Você Tem Então Aqui Eu Trago O Open WRT Que É Um Projeto Linux Voltado Para Dispositivos Embarcados Então Ele É Totalmente Livre Então Você Pode Pegar Esse Dispositivo Esse Software E Instalar Nos Seus Roteadores Então Aqui É Um Pequeno Contexto Rápido Por Que Se Chama Open WRT Porque Ele Veio A Desse Carinha Bem Aqui Olha O Link Sys WR WRT 54G Que Foi Bastante Popular Quando Saiu A Rede Sem Fio Então Muitas Pessoas Tiveram Isso Aqui Só Que Esse Cara Aqui Ele Tinha Uma Licença Open Source Então Por Ter Uma Licença Open Source A Galera Começou A Usar Isso Aí Então Em 2004 Saiu Isso Aí Tá Pulando Aqui Acho que Deu falha Aqui Pessoal Deixa eu Ver se Consigo Pronto Tá Então Código Aberto Ter Mais De Suporte De 650 Dispositivos Ele Vai Substituir Os Firmwares Por Padrão Os Pacotes Que Tem Nele É No Formato OPK E Tem Mais De 200 Aplicações Pré Compiladas O Que Seria Isso Normalmente Alguns Roteadores Padrões Aí Eles Só Trazem Um Básico Poxa Mas Se De Repente Eu Quisesse Instalar Um Fire A Mais Um IDS Um IPS Uma VLAN Enfim Qualquer Outros Pacotes Aí Então Este Projeto Aqui Open WRT Ele Traz Todos Esses Pacotes Pré Compilados Que você pode Instalar dentro Do teu Hardware Ou seja Você pode Dar uma vida Nova Para ele E Essas Novas Fixures Que Aquele Roteador Antigo Não Tinha Então Em cima Disso Você pode Estar usando Este Projeto Aqui Open WRT E E A Comunidade É A Comunidade Ativa Algum Bug Automaticamente Ela Vai Lá E Faz Esse Tipo De Correção E Aqui É o Seguinte Se Você Tem Uma Experteza Com Eletrônica Então Você Pode Fazer Algumas Ações Aí Então Esse Roteador Por Padrão Ele Não Tinha Parte USB Então Se Você Souber Um Pouquinho Você Pode Estar Adicionando Ações A mais Para Esse Equipamento Então Esse É um Projeto Muito Legal Que Ele Pode Abrir A tua Mente Que Aquele Teu Hard Antigo Você Pode Dexer Ele Fazer Qualquer Tipo De Alteração Bom Além Do Próprio Open WRT Existem Esses Outros Aqui Olha Então Ou Se Aquele Teu Dispositivo Perdão Se Tem Nada Ele Não Tem Aqui Automaticamente Você Pode Ver Se Esses Outros Forks Aqui Ele Tem Algum Suporte Para Que Ele Ter O Dispositivo Para Que Ele Ter O Roteador Então Você Pode Estar Buscando Essas Outras Opções Aí Então Ainda Bem Que Tem Várias Outras Aí Teve Um Caso Que Eu Estava Usando Um Roteador Antigo E Não Tinha No Próprio Open Esse firmware Dele Deu Uma Nova Vida Foi Bastante Legal Que Esse Hard Ele Tinha Bastante Falhas E Não Tinha Mais Correção E A Própria Empresa Já Tinha Descontinuado Ele Então Ele Acabou Sendo Usado Ali Para Ser Uma Rede Wi-Fi Então Ou seja Caso Não Tiver Aqui Procurem Outros Aqui Claro Que Eu Estar Exibindo Mais Um Benefícios Que Você Pode Estar Usando Esses Soft Aqui Um Remover Bugs Bugs Em si Que Tem As Vezes Remover Restrições Governamentais Ou Backdoors Usado Por Espionagem Acontece Muito Isso Que Você Comprar Um Dispositivo E A Empresa Na Qual Você Está Fala Olha Essa Marca Eu Escutei Que Ela Faz Essa Parte De Espionagem Puxa E Vamos Supor Que Você Comprou Mais De Mil Roteadores Ali O que Que Você Faz Joga Fora Não Open WRT A Vantagem Dele É Porque Você Pode Estar Customizando O Sistema Muitas Empresas De Roteadores Usam O Próprio Open WRT Para Fazer As Suas Modificações De Hard Tem Várias Empresas Não Vale Citar Nomes Aqui Mas Elas Usam Esse Projeto Em si Tá É Bom Código De Fonte Aberto Interfaces Livres Que Você Pode Estar Fazendo Essa Parte De Modificação Que É Uma Coisa Muito Legal É Integração VPN Você Pode Estar Dando Novas Fixures Conforme Eu Falei Anteriormente Suporte SSH T NET Modos Sem Fio Avançados Isso é uma coisa Muito legal Que Alguns Antigos Não tinham Opção De você Criar Várias Redes Então Com o próprio OpenWRT Você pode Criar Outras Redes Você pode Estar Criando VLANs Você pode Estar Segmentando Toda A tua Rede Com Apenas Um Dispositivo Olha A vantagem Que você Tem De estar Usando Um Software OpenSource Embarcado Controle Total Sobre O teu Roteador Conforme Eu falei Aquela Empresa Que comprou Vários Equipamentos Tem Aquela Desconfiança E tal Então Adiciona Ele Que você Vai Ter Esse Controle Total Entre Outras Coisas Mas Em Resumo Então é isso Pessoal É só Coisa Boa Então É muita Coisa Boa Que você Pode Estar Usando Com O Projeto OpenWRT E aqueles Os Na qual Eu falei Que ainda Pouco Bom E aí É o Seguinte Eu tenho Aquele Meu Equipamento Encostado E eu Quero Saber Como É Que eu Faço Para Poder Saber Se Ele Tem Suporte Ou Não Então Assim Pessoal Um Dos Pontos Aqui Obrigado Alô Som Ei Som Bom Saber Se Aquele Teu Dispositivo Ele Tem Compatibilidade Ou Não Conforme Eu Falei Esse É um Ponto 1 Identificar Qual É o Processador E Arquitetura Desse Teu Dispositivo Identificar A Versão Do OpenWRT Download E As Configurações Básicas De Senha DHCP Waterledge E Segurança Então Assim Esse É o Próprio OpenWRT Que Basicamente É o Seguinte Você Vem Aqui Em Search Você Vai Pegar O Teu Modelo Que Tem Ali No Caso Como Exemplo Aqui Eu Estou Pegando Um D610 Que Eu Tenho Ali Antigo Então Basicamente Ele Já Tem Aqui Ele Tem Uma Documentação Vasta Além Dessa Documentação Vasta A A A A Poder Observar Que Ele Tem Algumas Informações Adicionais Tá Ele Fala Algumas Aplicações Aqui O Download Do Firmware Original Porque Caso Do Erro Você Pode Retornar Ele E Aqui Embaixo Ele Tem O Firmware Na Qual Você Vai Estar Baixando E Instalando O Próprio Open WRT E Aqui Ele Tem Um Passo A Passo De Como Você Pode Seguir E Fazer A Modificação Dentro Desse Teu Hardware Então Assim Checou Ali Baixou Dá Uma Olha Ali No Passo A Passo De Como É Que Faz Isso Tudo Após Isso Entra Nas Configurações Do Teu Rochador Então Aqui Como Exemplo Eu Tô Usando O De 610 É Um Rochador Antigo Mas Que Ainda Dá Para Poder Usar Ele Bastante Então Aqui São Algumas Notas Algumas Informações A Mais Uma Outra Coisa Muito Legal É Que A Parte Web Dele A Interfície Gráfica Você Pode Estar Também Mudando Ela Então Aqui São Algumas Informações A Mais Sobre O Teu Hardware Em Si Então Pessoal Aqui Olha Então Ele Vai Informar Que Esse Teu Roteador Web E Caso Dê Erro Ele Te Dá Aqui O Firmware Original Do Teu Equipamento Então Ele Já Te Deixa Tudo Ali Olha Passo A Passo Se Der Erro Olha Baixa De Novo Aqui Retorna E Tenta De Novo Tá O Ideal É Que Quando Vocês Foram Estar Fazendo Essa Checagem Faça Isso Com Cabo De Rede E De Preferência Pessoal No Break Porque Quando Vocês Estiverem Fazendo Essa Atualização Se Faltar Energia Já Era Então Tomem Muito Cuidado Quando Vocês Estiverem Fazendo Este Procedimento Eu Fiquei Fazer Que Ainda Pouco Faltou Energia E O Roteador Que Trouxe Se Foi Mas Enfim Faz Parte Então Aqui Olha Conforme Eu Falei Você Baixa Lá Aí Você Entra Na Configuração Do Teu Dispositivo Em Si Então Aqui Automaticamente Eu Venho Aqui Na Parte De firmware Dele Clico Nele Aqui Eu Vou Ir Atrás Daquele OpenWRT Clico Nele E Automaticamente Ele Já Faz Essa Atualização E Assim Depois Que Você Faz Essa Atualização Ele Vem Com Essa Tela Aqui Então Essa Seria A Tela Do OpenWRT Porém Conforme Eu Falei Essa Tela Que Vocês Podem Estar Modificando Por Outras Ele Tem Umas Várias Outras Que Tu Baixa Enfim Acho Que Tem Umas 30 Esquins Ali Que Você Baixa Enfim Você Pode Estar Usando Então Aqui Ele 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 Traz Algumas Informações Ele Fez Essa Atualização Ele Mostra Como É Que Está O Consumo Do Teu Dispositivo Tanto Da Parte De Uso Quanto Da Parte De Espaço Configurações Caso Você Queira Instalar Alguma Aplicação Que Não Tenha Você Pode Instalar Enfim Isso Aqui É Só Seguir Depois Passo A Passo Que Tem Na Própria Documentação Do OpenWrt Tá E Aqui Pessoal Trago Também Um Fork Tá Fork O que É Eu Pegar O Próprio OpenWrt Converter Para Poder Fazer Algo A Mais Então Esse Library Roach Aqui É De Uma Organização Sem Fins Lucrativos Onde Basicamente Eles Fazem Redes Mesh Em Várias Eles Pegam Como Eu Posso Falar Locais Em Si Onde Não Tem Conectividade Então Eles Pegam Isso Aí Vamos Supor Que Tem Aldeia 1 2 3 4 5 6 Então Automaticamente Eles Instalam Ali E Essas Aldeias Enfim Elas Vão Estar Conectadas Então Se Uma Cair Como É Rede Mesh A Outra Já Assume Ali Então Tá Aqui Então Rede Totalmente Gratuita Mas Espera aí É Gratuito E Como É Que Ele Se Mantém Eles Vendem Também O Próprio Equipamento Que Eu Vou Estar Exibindo Aqui No Próximo Slide Aqui Mas Basicamente É Isso Aqui Olha Eu Estar Ligando Várias Outras Aldeias Comunidades Cidades Enfim Ele Te Dá Essa Opção Que É Essa Antena Que Sai Conectando Com Todo Mundo E Isso Tudo Por Um Fork Então Eles Pegaram Conforme Eu Falei O Open Wrt Open Source Que Você Pode Estar Fazendo Qualquer Tipo De Modificação Então Esse Projeto Aqui É Muito Bacana E Assim Ó Esse Aqui É Um Dos Exemplos Então Eles Ligando Várias Aldeias Comunidades Enfim E É O Seguinte Esse Equipamento Aqui Eles Vendem Então Eles Vendem Pra Poder Se Mantém Em si Porém Poxa Eu Não Quero Comprar Eles Disponibilizam De Forma Gratuita O Data Sheet Que Seria A Parte Física Que Você Imprime O Hard Em si O Software E Tipo Assim Fica A Vontage O Projeto É Livre Qualquer Pessoa Vai Lá Baixa Imprime 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 Tudo E Ele Dá Step By Step Ali Olha Você Compra O Equipamento XYZ Enfim Você Pode Fazer Então Isso É Uma Coisa Muito Legal Então Assim O Próprio Arduino É Um Dos Exemplos A Gente Vê Que Tem Vários Forks Do Próprio Arduino Então Ele Pegou Disponibilizou Para Todo Mundo E Uma Das Formas Do Próprio Arduino Está Aí É A Venda Do Próprio Equipamento Em Compensação Ele Também Disponibilizou O Código Fonte Está Aí Está Vivo E A Gente Segue Em Frente Então Esses Aqui São Alguns Exemplos Aqui Muito Legais Várias Iniciativas Que Estão Sendo Feitas Então Ou seja Caso Você Queira Fazer Também Aí Pega Lá O Próprio Open Wrt Modifica Da Forma Que Tu Quiser Conforme Eu Falei Empresas Empresas Grandes Usam Grande Parte Delas Usam O próprio Open Wrt Para Estar Fazendo As Modificações O Harder Está Lá É Linux É Open Source Coloca A Marca E Etc Enfim E Aqui Pessoal É o Seguinte Não Temos Wi-Fi E Brinque Com Seu Gato Então É Muito Comum A Gente Chegar Em Um Local Olha pessoal Não queremos Que você Use Se Socialize Mais Aqui E Etc Só Que O Cara Aqui Levou Muito Ao pé Da Letra E Basicamente Ele Fez Isso Aqui Olha Ele Pegou O Gato Dele Instalou Um Arduino Instalou Uma Bateria E Como O Gato Sai Andando Ali Então Ele Vai Fazendo Um Scanner E Vai Tentando Quebrar Redes De Todo Mundo Ali Então Quando O Gato Chega Que É Para Poder Comer Ele Pega Esse Equipamento E Viu Quais Foram As Redes Quais São As Senhas Então Tomei Muito Cuidado Então Levou Demais A sério Com O Gato Ok Até Aí Pessoal Quantos Aqui Tem Aquele Equipamento Que Está Lá Jogado Lá Quantos Aqui Tem Um Dois Ó Tem Vários Aqui Então Dever De Casa Fazer Isso Aqui Uma Dentro Da Tua Casa Que Hoje A Gente Comprar Aqueles Equipamentos Ali Da Empresa X Que Tem Vários Ali Que Você Joga Dentro Da Tua Casa Você Pode Estar Fazendo Com Esses Equipamentos Antigos Você Pode Estar Fazendo Uma Rede Mesh Com Vários Outros Equipamentos De E Aqui É O Seguinte Pessoal Me Ajuda A Nos Ajudar O Que Seria Isso É O Seguinte Quero Ajuda Agora Então Assim Essa É Minha Quinta Campos Pares E Eu Acho Que Esqueci De Falar Que Eu Sou De Belém Do Pará Então Nós Estamos Fazendo Uma Certa Campanha Para Tentar Levar Uma Campos Pares Para Belém Então A Estar Fazendo Uma Movimentação Muito Grande Lá Enfim A Gente Já Pegou Cartas Entre Outros E Aí Eu Quero Pedir Ajuda Tá Então Esse Motivo Aqui Me Ajuda A Nos Ajudar O Que Eu Quero Em Troca Uma Coisa Bem Simples Tá Próximo Slide Aqui É O Seguinte Se Vocês Puderem Agora Tá Tirar Uma Foto Aqui Tirou Uma Foto Vai Nas Redes Sociais Instagram Tá Bateu Essa Foto Aqui Marquem É Do Barbalho Campus Paris Brasil Governo Pará E Essas Head Tags Aí Se Vocês Puderem Vou Ficar Muito Agradecido Tá Porque Eu Quero Sim Uma Campus Paris No Meu Estado E Com Toda Certeza Eu Quero Vocês Lá Como Diz Aquela Música Lá Tomar Um Tacacá Cuxi Boa E Entre Outras Coisas Tá Isso Aqui Ok Então Marquem Lá Eu Vou Deixar Um Pouquinho Aqui Enquanto Isso Perguntas Pessoal Perguntas Perguntas Tem Perguntas Ali Com Certeza Calma Aí Enquanto Vocês Marquem Aí Desde Já Muitíssimo Obrigado O Pessoal Que Está Aqui O Pessoal Também De Casa Que Poderem Estar Fazendo Nós Vamos Ficar Muito Agradecidos Se Nós Com Toda Certeza Uma Campus Paris Lá Em Belém Vai Ser Muito Legal No Pará Que Depois A gente Escolhe A cidade Ok Perguntas Ali Bom Primeiramente Boa Noite Eu Queria Saber Qual A Diferença Do Open Wrt Pro PFCense Boa PFCense É Um Fário Pronto O Open Wrt É Um Sistema Embarcado Que Vai Substituir O Firmware Daquele Equipamento Ali Como Ele Já Está Obsoleto O Open Wrt Ele Traa Novas Funções Correções Debugs E Novas Funcionalidades E Uma Delas É Ter Um Proprio Fário Dentro Desse Equipamento Ao Invés De Ter O Teu Rochador Um Fário O IDS O IPS Qualquer Coisa Eu Posso Ter Tudo Isso Em Um Equipamento Só Dependendo Da Configuração Dele Ok Mais Alguém Pessoal Boa noite Boa noite Eu queria Como dúvida É uma área Bem nova Para mim Achei Bem Legal A apresentação Eu queria entender Se isso Se expande Ou se Em algum Momento Vai se Expandir Não só Para Roteadores Mas Se eu Tiver Uma Plaquinha De Acesso Wireless Se eu Tiver Um Outro Dispositivo Wireless Mais Antigo Porque O Roteador Eu Tenho Mas Esses Dispositivos Eu Tenho Excelente Pergunta Você Lembra Que eu Falei Que O Open Wrt Para Dispositivos Embarcados Você Pode Fazer Em Qualquer Dispositivo Embarcado Então Ou Ou Seja Eu Tenho Aquele Meu Arduino Não Raspberry Raspberry Então Ele Lá E Funções Etc A Gente Tem Hoje O Raspberry 4 Que Tem Um Poder Melhor De Processamento Então Eu Posso Estar Dicionando Ele Lá E Fazer Várias Configurações Nele Então Eu Tenho Outros Que Tem Duas Placas Quatro Placas Tudo Para Dispositivos Embarcados Que Eu Posso Fazer Qualquer Coisa Perguntas Ali Já Tenho Cinco Nossa Boa Eu Só Tenho Três Eu Aceito De Presente Pergunta Boa Noite Tu Falaste Que Se Falta Energia No Meio Do Process Que Ia Morrer A Placa Eu Queria Entender O Por Que Vai Morrer Excelente Pergunta O O Tipo O Seguinte Quando Ele Faz Essa Configuração Ele Fala O Seguinte De Cara Olha Não Desliga Ele Por Nada Nesse Mundo Porque Ele Está Atualizando Ele Está Tirando A Configuração Que Se Encontra Lá Para Poder Estalar Uma Nova Então Nesse Meio Se Faltar Energia Já Era Nem O Novo E Nem O Velho Que Foi Isso Que Aconteceu Com Para Poder Adicionar Um Novo Então Nesse Processo Aí Faltou Energia Já Era Nem Nem Velho Entendi Obrigada Aí Ele Vai Para Descaste Mesmo Perguntas Perguntas Ali Opa Boa noite Parabéns Pela Apresentação A Minha Pergunta É Simples Talvez Seja Até Meio Ingênuo Eu Posso Usar O Open WRT Para Atualizar O Micro Tick Com Toda Certeza Com Toda Certeza Basta Pegar O Modelo Dele Entrar No Site Conforme Eu Falei Aqui Deixa eu Voltar Aqui Um Pouquinho Você Vai No Site Dele E Adiciona Aqui Olha Vê Se Ele Tem A Configuração Dele Se Não Tiver Pessoal Aí Vocês Tentem Vim Para Esses Outros Aqui Não Tem Aqui No Open WRT Tentem Vim Nesses Outros Que Possivelmente Pode Ter Então Ou seja Eu Não Tenho Só Esse Carinha Aqui Não Tenho Outros Que É Uma Coisa Muito Bacana E Assim Vale A Pena Pergunta Pessoal Opa Então Deixa Deixe Uma Acelerada Aqui Bom Pessoal Obrigado Aqui Valeu Mesmo Deixa Ver Se Tem Mais Coisinhas Aqui Bom Pessoal Para Quem Está Na Competição Aqui Da Campus Pares Está Aqui Um QR Code Então Para Quem Está Competindo Calma Está Aqui Escaneia Esse Código Que Você Ganha Um Ponto Aí Para Quem Está Nessa Competição Toda Aí Então Essa Surpresinha Aí Então Para Quem Está Aqui Vai Ganhar O Ponto Não Sei Quantos Pontos É Mas Enfim Já Sai Na Frente Aí Tá Bom É Vou Deixar Vocês Tirarem Essa Foto Aí Escanear Esse QR Code Surpresa Ok Ok Terminando Ali Tirar A Foto Ok Bom Deixa Ver Se Tem Mais Algum Outro Slide Aqui Algumas Referências Tá Pessoal Referências Aqui Olha Falaram Aqui Que É Cinco Pontos Olha 500 Pontos Olha 500 Ponto Pessoal Então Ou seja Quem Está Aqui Já Ganhou 500 Ponto Já Saiu Na Frente De Várias Pessoas Aí Não Sei Qual É O Brinde Mas Enfim Mais 500 Ponto Vale A Pena Bom Algumas Referências Aqui Sobre Redes Sem Fio Sistemas Embarcados Vale A Pena Estar Estudando Sobre Esse Universo Aí Com Toda Certeza A Gente Está Vindo Copes 30 Que Vai Ser Em Beleno Pará Então Possivelmente Algumas Coisas Vale A Pena Estudar Sobre Esse Assunto Aí Bom Essas São As Minhas Redes Fiquem A Vontade Para Poder Adicionar Lá Tirar Dúvida Se Busca Junto Enfim Vale O Network Aí Então Pessoal Mais uma vez Muitíssimo Obrigado E Até Uma Próxima Geramos Oportunidades Com Ações Inovadoras Inclusivas Servimos Para Ser O Elo De Ligação Entre Um Futuro Brilhante E Uma Sociedade Disruptiva E